Ah bom, aí agora vem o golpe, viu? Sua assinatura mensal do YouTube Premium foi cancelada Economize R$ 49,80 e continue sem anúncio com um plano anual Ó, vou te ensinar aqui como você cancelar a assinatura do YouTube Premium Mas tem que seguir o passo a passo Porque se você fizer errado e vier cobrando a sua fatura no mês seguinte A culpa não é minha, beleza? O processo é o seguinte, galera Eu tô aqui na parte inicial do meu aplicativo YouTube pelo celular, né? E vou clicar aqui, ó, no íconezinho da minha foto aqui embaixo Pronto, cliquei aqui Agora vamos na parte superior direita, na engrenagenzinha de configuração Em configuração você vai entrar aqui, ó Entrar não, rapaz Você vai descer e vai clicar aqui em compras e assinaturas Pronto, o que é que você vai ver aqui, pai? Ó, temos as compras, né? Presta atenção, não vá com pressa Porque se você clicar errado já é problema seu Aqui em cima temos as compras, né? Compras e locações digitais Aqui foi onde eu aluguei um vídeo Temos aqui os vídeos que você aluga, né? Já expirou Eu vou voltar Então aqui embaixo temos assinaturas e canais Ativas YouTube Premium Presta atenção Então clico aqui nessa setinha aqui do lado Logo após clicar, galera Temos aqui algumas informações que é importante, né? Que você pode estar desativando Você pode estar mudando a forma de pagamento, né? Com seu cartão aqui, né? Aqui embaixo Forma de pagamento alternativa Se você quiser O que é que você quer fazer? Você não quer fazer o upgrade Você quer desativar Mas não é desativar e deixar desativado É cancelar Então clica aqui em desativar E antes de você cancelar Você sabia que você pode fazer um Um não sei o que? Não, clica aqui, galera E continuar com o cancelamento, beleza? E aqui tem, ó Como você aproveitou o YouTube Premium Usou o YouTube Premium Music Tarará Você assistiu Tarará Tarará Benefício que você não usou Não me interessa Clica aqui em próxima Aí aqui, ó Você está indo embora Que pena, DPC Toriais Qual é a razão principal Do cancelamento da sua assinatura? Dinheiro Dinheiro Nós não temos dinheiro O que é que eu vou dizer? Não uso benefício Não me importo com os anúncios Não quero pagar o preço atual É Vou botar aqui Será que ele vai botar uma promoção para nós? É uma pena ver você partir E o dinheiro? Promocione Ah, bom Que vai Aí agora vem o golpe Sua assinatura mensal do YouTube Premium Foi cancelada Economize R$ 49,80 E continue sem anúncio Com um plano anual Pague R$ 249,00 Por um ano No plano recorrente Doze meses Sai por tanto, tanto Resgatar agora É brincadeira, rapaz Não resgatar Clica aqui, viu? Para depois você não ficar, viu? Pronto O que é que aconteceu aqui agora, galera? Assinatura individual R$ 24,00 e tanto Os benefícios terminam em R$ 29,00 Você cancelou hoje Mas aqui está mostrando a data, né? Que você ainda pode utilizar Não vou mais pagar Não vou mais clicar em renovar Porém, vou entrar aqui na parte inicial, né? E aqui eu vou mostrar a vocês, ó Que chegou um e-mail, ó Do YouTube, ó Sua assinatura do YouTube Premium foi cancelada Olá, DPC Tutorial Se sua assinatura do YouTube Premium foi cancelada Você vai perder seus benefícios Do YouTube Premium em 29 de setembro Entenderam? Que está tudo certo aqui Agora eu vou entrar em um vídeo aqui Espero ter te ajudado Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vou deixar um link na descrição E com dicas top do YouTube pra você Valeu!